O arguido vai pedir contas ao Estado. Sem dúvida que sim, é isso que a lei prevê relativamente aos cidadãos que injustamente ficam privados da liberdade. Uma pessoa, meu cliente, exatamente com esta cor da pele, é preso em Paris, é trazido para Portugal e permanece um ano preso, injustamente, acusado de um crime de homicídio qualificado e de um crime de tentativa de homicídio e depois acaba por se demonstrar que ele estava completamente inocente, que ele na véspera foi absolvido também no Tribunal de Santarém, novamente por um coletivo de três juízes, de três senhoras juízes do Tribunal de Santarém. As minhas passam muita falta no mundo, é o que eu posso dizer. Hão sido detidos ao largo dos Açores, o ano passado, a bordo de um iate que transportava tonelada e meia de cocaína. A maior apreensão de droga feita em alto mar, em junho do ano passado, a Polícia Judiciária anunciava a captura de uma tonelada e meia de cocaína. A defesa requeriu abertura de instrução e contestou a abordagem ao iate por considerar que não estava em águas nacionais e ainda duvidou dos mais de 200 milhões de euros que o Ministério Público atribuiu ao valor da droga apreendida, o que obrigou a novas diligências. Efetivamente, veio a ser efetuada até pela própria Polícia Judiciária e que levou a que, efetivamente, os trabalhos se prolongassem por algum tempo. O meu cliente estava acusado de homicídio qualificado e era uma acusação profundamente injusta, que não tinha na sua base indícios nenhuns. Ninguém lhe tira os oito meses que ele passou no Forte de Caxias preso injustamente. Paralda para Águas, portanto, boa tarde, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Agora, a questão é, fez-se justiça com o Hugo, na sua opinião, ou não? Boa tarde, sem dúvida nenhuma. Fez-se justiça e, neste caso, fez-se justiça não em relação a um rico, não em relação a um poderoso, como por vezes se diz que a justiça está reservada para esse tipo de pessoas mais abastadas, mais influentes, e que aqueles de uma classe social mais baixa, mais desfavorecidos economicamente... Era o caso, não é? E que é manifestamente o caso. O meu ideal é o ideal das vítimas. Eu vejo muito a justiça, a realização da justiça, como a reparação do mal que é feito às vítimas. Do crime mais bárbaro de que eu tive conhecimento em 28 anos de carreira. Acima de tudo, a mãe o que quer é que a menor seja jovem, que se manifeste perante o tribunal. É uma notícia TV, dois homens acusados da morte de uma idosa de 83 anos, na sequência de um roubo ao apartamento onde vivia, no centro de Lisboa, foram libertados porque a justiça deixou passar o prazo da prisão preventiva. O julgamento está a recorrer, mas ainda há testemunhas por encontrar-se e ouvir. O processo está atrasado porque ainda não conseguiram notificar testemunhas arroladas por um dos arruídos. Será uma questão de mudanças de residência, será uma questão porventura de uma ou outra testemunha, se encontrar de baixa médica, alguns de férias também. É verdade ou não, como eu ouço dizer, que há determinadas pessoas com uma certa personalidade que encaram os outros, não de uma maneira global, com as suas qualidades, com as suas virtudes, mas também com os seus defeitos, com algumas atitudes menos agradáveis, haverá alguns indivíduos com uma personalidade tal que apenas fazem uma apreciação parcial dos outros. E que quando alguém tem um gesto menos simpático, vão reagir de forma impulsiva. E pode ser uma pessoa que ama. Há ou não há aquelas pessoas que num dia dão um beijo e no dia seguinte dão um tiro na cara. Mas, efetivamente, a nossa estratégia sempre foi a de buscar o auxílio da ciência forense e, relativamente àquela questão que a Júlia levantou de forma muito pertinente, quem é que estava lá no local do crime, o Hugo referiu duas pessoas. Mas nós estamos aqui a reportar a factos negativos. quem é que não estava? Não sabemos. Quem é que não estava? Não sabemos. Nós não sabemos se aqui neste estúdio está o Jorge Clurin ou não. Pode estar. Escondido ali, não é? Nossa, eu estou numa vez de problemas com o Unexpress. E, portanto, não me faça isso. Não me faça isso. Me esconderam o homem. Eu fico zangada, virada de uma pessoa. O julgamento foi realizado por um tribunal de júri, por conseguinte com três juízes de carreira e com quatro jurados sorteados de entre os eleitores da comarca. Curiosamente, uma das senhoras juradas era uma jovem, da idade do Hugo, ligeiramente até mais nova do que o Hugo, comprovando que os factos não sucederam conforme estão descritos na acusação. Certamente estariam convencidos de que prevaleceria aquela opinião de que o autor do assassinato seria um outro indivíduo. Não é verdade? Obrigada. Obrigada.